Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Eu não sei nadar, ou eu, na verdade, tenho medo de piscina. Eu não quero nem passar perto daquela piscina. Você tem que me convencer a entrar na piscina, né? Então, como que você vai me convencer? Ô, Rafa, cara, piscina é legal pra caramba. Tá, beleza. Ô, Rafa, a piscina, você vai ver que ela tá quentinha. Hum, me engano que eu gosto. Ô, Rafa, não é funda, quer ver? Vou entrar. Aí daqui a pouco você fala, Rafa, se você entrar, tem um caminhão de dinheiro. Beleza, tô pulando de cabeça. Entendeu? O processo é assim, com o cachorro é igual. Ó, pro lado esquerdo, é bom? Ah, tá. Você tem que convencer, é um processo de convencimento. Agora, pensa, tenho medo da piscina. Aí você põe uma guia em mim e você dentro da piscina me puxando. Caralho, não vou entrar. Jogos mortais, né? Não quero. E aí, isso é o que acaba acontecendo. Você acaba forçando o cachorro a fazer uma coisa que ele não quer. Que aí, literalmente, ele entra, né, num... É o flooding que a gente chama, né? Fazer algo forçado de qualquer jeito. Vai ter que fazer essa porra até dar certo. Antes era assim, né? Lá atrás, quando a gente não tinha metade do conhecimento que a gente tem, quando a gente não tinha metade dos livros que a gente tem, quando a gente não tinha metade dos estudos que a gente tem hoje, era flooding. Era tudo no flooding. Tipo, vamos resolver. Como que vai resolver? Ah, o cachorro tá puxando. Tranco. Resolve no tranco. É assim que resolve. Eu aprendi assim lá atrás. Cara, o cachorro que puxa é dois trancos, um pra um lado, tipo o outro, acabou. O cachorro não puxa nunca mais. Mentira. Tem cachorro que quanto mais tranco você dá, mais ele puxa. Mas lá atrás, quando eu não tinha conhecimento, quando eu não tinha esse conhecimento, era assim que a gente trabalhava. Quantos anos isso? Oito anos, dez anos atrás? Sei lá quantos anos. A gente não sabia das coisas que a gente sabe hoje. Esse treino aí que você viu, isso é novo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.